Os Verde Rubros continuam a caminhar para a recepção ao Estoril Praia este fim de semana em encontro da 19ª jornada do campeonato. Para tal, a turma de Pedro Martins realizou hoje mais um ensaio no Estádio dos Barreiros pelas 16h. O técnico maritimista já pode contar com o recuperado David Simão, mas o coreano Suk, Marakis e o avançado Fidelis ainda estão a trabalhar condicionados. O encontro está marcado para domingo, às 16h, no Caldeirão dos Barreiros, a contar para a Liga Zontesacres.